E olha só gente, devido ao frio, a gente teve circulando nas redes sociais imagens de muitos gados que perderam a vida diante dessa situação e a Iagro investiga a morte de cabeça de gado aqui no estado porque além daquelas que a gente já tinha acompanhado, que foram divulgadas durante a semana fatos aconteceram também em Carapó e Corumbá e a Iagro está investigando toda essa situação, você confere agora A Iagro, agência estadual de defesa sanitária e animal de Mato Grosso do Sul investiga o aumento no número de morte das cabeças de gado do estado diante a frente fria que se instaurou na última semana De acordo com a administração, o número chegou a 1.537 neste domingo Segundo a agência, novos casos foram confirmados em fazendas de Carapó e Corumbá Um laudo com a confirmação dos óbitos deve ser concluído nesta segunda-feira De acordo com o diretor-presidente da Iagro, Daniel Engold, a inversão térmica pode fazer mais vítimas nos próximos dias O prejuízo aos pecuaristas ultrapassa 3 milhões de reais Para evitar novas perdas, vários fazendeiros estão optando por um método antigo acender fogueiras na pastagem para aquecer os animais É uma situação preocupante, na verdade todos os anos a gente acaba vendo situações como essa Muitos gados que infelizmente a gente está vendo nessa situação E agora existe também uma preocupação, porque além daqueles casos que ocorreram principalmente no Pantanal Agora aqui em Carapó, também Corumbá tendo casos como esse, Walter Então, Nilson, há uns anos atrás isso acontecia normalmente quando nós tínhamos geada E neste ano, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente ainda não teve nenhum problema com geada Acontece que as frentes frias que estão vindo, elas estão vindo com muita umidade Isso faz com que a sensação térmica diminua muito mais e haja o problema da hipotermia A gente viu no finalzinho da reportagem que alguns pecuaristas estão acendendo fogueiras Para aliviar um pouco o frio que possa eventualmente matar o seu gado Só que quando o gado sai de perto da fogueira e tem contato com a baixa temperatura Isso pode dar o chamado choque térmico, como você está vendo aí nas nossas imagens Então tudo isso precisa ser investigado Eu conversava com um amigo ontem à noite, ele dizia Walter, essas notícias, há alguns anos atrás a gente não tinha Tinha geada e o gado não morria E eu disse a ele, é que naquele tempo não tinha internet Hoje alguma coisa acontece, cinco minutos depois todo mundo fica sabendo E eu fiz, claro, uma brincadeira com ele Eu disse que hoje o gado é Nutella, o gado come ração, os compostos orgânicos, inorgânicos e tudo mais E naquele tempo o gado era gado raiz, o gado comia grama, vegetação Isso foi só uma brincadeira, claro Mas o Iagro precisa investigar para saber o que está acontecendo Mas o que a gente tem de momento é que realmente as baixas temperaturas e a umidade que faz com que a sensação térmica diminua Isso pode estar gerando a causa da morte do gado, Nilson Isso aí, provavelmente hoje sai o laudo da Iagro E a gente vai acompanhar tudo isso, saber o que eles vão trazer de novidade diante desses fatos Que preocupa o prejuízo de mais de 3 milhões de reais aos pecuaristas E a possibilidade, conforme o presidente da Iagro falou De continuar ocorrendo casos como esse aqui no estado devido ao frio Depois de amanhã, dia 21, inicia-se o inverno e as temperaturas tendem a cair muito mais Claro que a previsão é de que não seja um inverno tão rigoroso Como a gente vem dito aqui nos últimos dias Mas fica aí a preocupação com essa situação É verdade, Nilson Uma das coisas que... Eu me lembro que eu conheci um pecuarista lá na cidade de Jardim Eu não gosto de fazer muitas citações, mas enfim E ele não tirou uma quantidade grande de árvores da sua fazenda Porque ele disse que essas árvores ajudavam a proteger o gado do calor e do frio E aí eu entendi que quando o gado fica embaixo da árvore, mesmo no frio Ele é protegido do sereno, da umidade Continua frio? Continua Mas há uma chance muito menor da mortandade de gado E a gente pode imaginar que isso seja realmente o frio Porque antes dessa frente fria mais acentuada Nós não tivemos morte de gado Então é bem provável que realmente seja hipotermia, Nilson E aqui nós vamos ver E aí eu vou ver